Fala pessoal, beleza? Meu nome é Mário Paiva, programador de kit bordados. E nesse vídeo iremos dar continuação ao nosso vídeo de criação de bordas personalizadas dentro do InBird, tá? Para quem ainda não aprendeu, ainda não sabe o que é isso aí, temos os nossos vídeos tanto na área pública do nosso YouTube, tá? Como na área exclusiva de membro. A diferença entre a área pública e a área exclusiva é que a área pública você tem uma prévia de como que é o funcionamento, como você vai criar, tudo mais, mas a finalização de todos os projetos, de todas as técnicas está dentro da área exclusiva de membro, tá? Então se você gostou, você que está vindo aí do YouTube na área pública, está vendo os nossos vídeos, está aprendendo, está gostando e você quer continuar a aprender ainda mais e ainda ter todo o conhecimento da técnica utilizada no vídeo que você está assistindo na área pública e quiser dar continuação nos seus estudos, você vai para a área exclusiva de membros que vai estar aí no link abaixo desse vídeo, tá? Então vamos lá. Continuando aqui, esse vídeo aqui a gente vamos dar a continuidade aonde vamos utilizar uma ferramenta a mais para a criação de bordas personalizadas dentro do InBird, tá? Esse vídeo já é a aula de número 4, aonde você vai aprender muita técnica também, tá? Se você já está aí na nossa área de membro exclusivo e chegou até esse vídeo e não assistiu os demais vídeos, eu aconselho que volte lá a aula número 1 e vá aprendendo a 1, a aula número 2, a aula número 3, para que você entenda o que você vai aprender a partir dessa vídeo-aula adiante, tá? Porque a gente não vamos ficar repetindo as mesmas técnicas anteriores porque já foi ensinada, já foi passada, senão a gente não consegue finalizar esse vídeo e vai demorar muito tempo para finalizar se a gente ter que repetir todas as informações que a gente falamos nos vídeos anteriores. Então eu aconselho que vai lá e estude para você dar continuidade nesse vídeo, tá? Então vamos lá. Voltando aqui a nossa área do InBird, tá? O que temos aqui? O que vamos criar? A ferramenta a mais que iremos utilizar aqui para criar bordas personalizadas será a ferramenta de contorno, onde você pode ver esse círculo aqui em volta do nosso... da nossa borda personalizada, tá? Então se eu clicar aqui no simulador, ele vai abrir o simulador, deixa eu adiantar o simulador aqui, ele vai criar primeiramente o design de borda e a partir daí ele vai fazer o contorno com o nosso círculo em volta da nossa borda. Gente, isso aqui só é a base, tá? A partir daqui você vai poder criar muitos e muitas bordas personalizadas a partir de você entender como funciona essa técnica, tá? Não é utilizado de qualquer maneira, você vai ver agora conforme vamos ensinar. Por quê? Porque ele precisa de uma sincronização. Criar bordas personalizadas dentro do InBird é necessário sincronização de ferramentas e sincronização de criação, tá? É o que você vem aprendendo desde a aula número 1, tá? Então vamos lá. Deixa eu vir aqui. O que eu vou fazer aqui? Primeiramente eu vou criar o nosso design de borda, normalmente como aprendemos aí nas outras aulas anteriores, tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em new, aliás em design, vou vir aqui em border, e aqui em border eu vou vir aqui em new border. Ele está pedindo ver se eu quero salvar o nosso design aqui, tá? Eu vou clicar em yes, não tem problema, tá? Então abrimos aqui o nosso criador de bordas dentro do InBird, tá? Ele fica dentro do InBird Studio. Então eu vou aproximar um pouco aqui a nossa visualização para que podemos continuar os nossos estudos aqui. Então conforme aprendemos nos vídeos anteriores, vamos começar a criar a nossa primeira borda, tá? O nosso primeiro design de borda. Então eu vou começar aqui com a ferramenta de conexão. Você já aprendeu sobre a ferramenta de conexão nas aulas anteriores. Vou aproximar aqui, vou achar o meio da nossa linha guia que indica o meio do nosso gabarito aqui, do nosso molde para criar a borda, tá? Então eu vou clicar aqui, no cantinho aqui. Eu vejo que tem uma linha mais escura, ou seja, significando que essa é a linha que cruza o centro na posição horizontal do nosso gabarito, do nosso molde aqui, tá? Então cliquei aqui, então vou trazer a nossa conexão até aqui. Vamos clicar um aqui. Vamos trazer mais ou menos até aqui. E vamos trazer aqui. Feito isso aí, eu vou criar algumas curvaturas. Aqui, mais ou menos aqui. Joia, e vou trazer aqui, mais ou menos. Criei essa primeira curvatura, tá? E aqui eu vou criar o nosso primeiro item, já estamos iniciando aqui, da nossa borda, tá? Vou puxar um pouco mais acima, que eu vou deixar esse item que será uma folha, tá? Vamos aqui, mais ou menos. Aqui está bom. Gente, não se preocupe com a forma que vocês vão desenhar, tá? Eu só siga os procedimentos ensinados nos vídeos anteriores. Então, feito isso aí, eu vou criar nossa folha. Com qual ferramenta? Eu vou agora, na sequência, eu vou clicar aqui em finalizar a nossa conexão. Clicando em Finish. Eu não criei o bordado, tá? Mas se você criar o bordado aqui também, gerar pontos de bordado aqui, não tem problema, tá? Então, fiz isso aqui. O que eu vou fazer? Agora, eu vou, em sequência, eu vou utilizar a nossa ferramenta de coluna. Eu vou vir aqui do nosso lado esquerdo. Clico na nossa ferramenta de coluna. Vou aproximar bem o nosso design aqui. A visualização. Vou clicar um pouco do lado aqui do nosso ponto anterior. Por quê? Quando a gente tem a ferramenta de conexão, conforme aprendemos nos vídeos anteriores, ele já deixa o último ponto marcado, tá? Então, cliquei. Para a ferramenta de coluna, eu preciso de uma base e de um topo, que eu costumo falar. Ou seja, eu preciso de dois pontos iniciais para criar a ferramenta, tá? Estou utilizando aqui a nossa curvatura, tá? Então, criei o primeiro ponto. Agora, eu vou clicar mais ou menos aqui, perto dessa linha aqui. E vou curvar o nosso objeto. Agora, eu vou aproximar. Eu vou clicar no segundo ponto, que já estava criado. E vou clicar mais ou menos perto aqui do nosso ponto anterior aqui, de finalização, tá? Clico aqui. E vou criar a minha segunda curvatura. Feito isso, vou deixar mais ou menos assim. Agora, eu posso vir aqui e gerar objeto. Vou clicar em Finish Objeto. E assim, eu temos o nosso objeto criado. Feito isso aí, agora eu preciso voltar com a nossa conexão, para que a gente siga o alinhamento aqui das nossas designs anteriores, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu posso clicar na conexão, ferramenta de conexão. Clique no ferramenta de conexão. Note que ela deixa o último ponto criado, marcado, tá? Então, agora eu vou seguindo aqui essa linha. Vou dar um clique aqui. Vou deixar mais ou menos aqui. E vou acertar a curvatura, para ficar exatamente em cima da outra, tá? E vou clicar mais ou menos aqui também. Vou deixar a curvatura aqui. E aqui eu vou clicar também junto no primeiro ponto aqui. Clico aqui, deixo ele junto. E vou corrigir agora as curvaturas exatamente como estavam anteriormente. E agora eu vou partir para o próximo design. Eu vou ainda clicando. Vou clicar logo aqui na frente, tá? Vou criar essa pequena curvatura. Vamos clicar aqui, mais ou menos. Vamos ver o que podemos criar. Aqui. Joia. Vamos clicar mais um pouco à frente. Vamos ver a distância que está. Logo aqui abaixo, você pode ver que está sendo desenhado as nossas conexões, o nosso design, tá? Vou trazer mais ou menos aqui. Acho que aqui está bom. Vamos assim. Vamos ver como vai ficar. Acho que aqui, esticar mais um pouco aqui. Joia. Vamos fazer agora a segunda conexão. Aliás, segunda coluna. Vou clicar aqui em Finish. Em Finish eu vou vir aqui no ponto de coluna. Vou fazer novamente. O processo anterior já tem um ponto criado. Vou clicar aqui ao lado. Joia. E vou trazer até aqui, mais ou menos. E vou criar uma curvatura, simulando em uma folha. Vou selecionar o segundo ponto para criar outro lado da folha. Vou clicar agora aqui, próximo ao ponto final que utilizamos ali. Vou trazer aqui. Joia. Vou deixar esse ponto mais próximo possível. Aqui está bom. E agora, posso até deixar quase um sobre o outro, tá? E agora eu vou clicar aqui em Finish, objeto. Ele vai finalizar o nosso objeto. Veja como está ficando o nosso design aqui abaixo, tá? E agora eu vou utilizar novamente o nosso ponto de conexão para voltarmos até mais ou menos no centro do nosso gabarito aqui. Vou clicar novamente em conexão. Ele vai partir do último ponto do nosso design, tá? Ele deixou selecionado. E vou clicar aqui, nesse pequeno pontinho aqui. Vou clicar e vou movimentar. Eu posso selecionar também, conforme aprendemos nas outras aulas, esse Snape to Nodes, tá? Ele funciona como se fosse um imã que ele puxa o nosso ponto aqui para o ponto criado anteriormente. Para ficar exatamente em cima da mesma posição do design anterior, tá? Vamos mostrar para vocês aqui. Você já aprendeu se você assistiu os demais vídeos. Então, cliquei aqui. Eu posso ir aproximando dele. Ele vai e puxa o ponto. Ele fica exatamente sobre o ponto anterior, tá? Para assim a gente conseguir o máximo possível deixar nossos objetos aliados um sobre o outro. Clica aqui. Vou clicar novamente aqui. Vou trazer nesse ponto aqui. Ele vai puxar. Joia. Note que já ficou certinho. E a partir daqui eu vou levar agora para o próximo design aqui. Vou clicar aqui no meio. Desse meio aqui. Ou eu posso trazer ele para baixo ou para cima. Vamos trazer ele para baixo aqui para ficar mais elegante. Vou trazer aqui. Daqui eu posso agora clicar em cima aqui. Vamos curvar um pouquinho aqui. Vamos trazer um pouco aqui. Joia. Para não ficar uma curva também muito... As pontas muito quadradas nas curvas, tá? Vou clicar mais ou menos aqui. E vou trazer esse objeto mais ou menos aqui. Joia. Feito isso aí, eu já tenho o nosso... Note que está sendo criado. A nossa segunda parte aqui. Eu vou trazer esse objeto. Levar esse objeto até mais acima. Que eu vou criar uma folha um pouco maior aqui. Feito isso aí. Posso vir aqui e finalizar o nosso conexão. Clico em Finish Objeto. Finalizei a conexão. E eu vou vir aqui no nosso objeto de coluna. Ferramenta de coluna novamente. Cliquei. Ele ficou selecionado o último ponto. Vou dar um ponto aqui. Pode ser a esquerda. Não tem problema. Criei o ponto. Vou trazer mais ou menos aqui. Vou esticar aqui. Vou selecionar agora o segundo ponto. Lembrando, se você não assistiu os demais vídeos. É melhor que assista. Porque talvez você não compreenda o que está sendo executado aqui. Nos demais vídeos já foram ensinadas partes das técnicas que estamos utilizando aqui. Então, clico no segundo ponto aqui. Vou arrastar. E criar agora o ponto de coluna. Vou clicar aqui. Clicar em Finish. Feito isso aí. Veja como está ficando o nosso desenho. O nosso objeto. Joia. Vamos ir aqui. Vamos voltar agora com a nossa ferramenta de coluna. Aliás, nossa ferramenta de conexão. Clico em Conexão novamente. Em Conexão eu posso clicar nesse ponto aqui. Arrastar. Está selecionado o nosso Snape To Nodes. Vamos deixar mais ou menos sobre o ponto original. Anterior. Agora posso clicar aqui nesse próximo ponto. Arrastar sobre o ponto anterior. Para ele ficar exatamente sobre em cima. E vou pegar a sua curvatura também. E deixar aqui sobre a curvatura anterior. Feito isso aí. Temos aqui uma curva perfeita. Uma sobre a outra. E agora sim eu vou criar a parte de baixo. Ainda. Continuando. Eu posso vir aqui. Clico aqui. Ou para cima. Ou para baixo. Vamos fazer assim. Que eu acho que fica melhor. Tá. Vamos deixar aqui. Mais ou menos aqui. Criar uma curvatura. E aqui vamos finalizar o nosso objeto a nossa conexão. Finalizo. Vou vir aqui no nosso ponto de coluna. Nosso ponto de coluna. Eu vou. Já criou o primeiro ponto. Vou criar o segundo. Aqui do nosso. Na parte de baixo. Tá. Clica aqui. Joia. E vou clicar mais ou menos aqui. Feito isso aí. Eu posso. Fazer o alinhamento. Vamos ver qual que ele está selecionado. É o outro ponto. Tá certo. Não tem problema. Não. Independente de qual você selecionar. Tá gente. Você só. Siga. A sequência. Note que aqui eu selecionei. O nosso lado de cima. Então agora. Eu criei a parte do nosso lado de cima. Agora eu vou selecionar agora a parte de baixo. E criar o próximo ponto referente a parte de baixo. Pronto. Veja o que aconteceu aqui. Aqui eu cliquei. Ele deu continuidade no ponto anterior. Não é isso que eu quero. Deixa eu clicar aqui em voltar. Porque eu cliquei muito próximo. Então o que eu vou fazer. Vou vir aqui. Clicar nesse ponto aqui. Eu quero continuidade a partir desse ponto aqui. Vamos aqui. Clicar mais ou menos aqui. Aí sim você pode ver que ele está continuando a partir desse ponto. Agora eu vou criar as curvaturas. Crio a curvatura. Feito isso aí. Eu clico aqui em finish o objeto. Joia. Veja como está ficando o nosso design. E agora para finalizar. Eu posso voltar aqui com o nosso ponto de conexão. Vou clicar aqui. Exatamente aqui. No meio aqui. Arrasto. Ele fica certinho sobre o ponto anterior. Clico na curvatura. Arrasto. Note que não ficou muito bom. Nesse caso eu posso fazer isso manualmente. Sem usar o Snodes. Deixo aqui mais ou menos. Está jóia. Feito isso aí. Eu vou clicar aqui a frente. Até aqui mais ou menos. Vamos aqui. Dá uma pequena inclinada para criar uma elegância. E vou finalizar o nosso objeto. E vou clicar agora criando com a nossa ferramenta coluna. A última parte da folha. Clica aqui. Note que eu vou deixar mais ou menos aqui. E agora é importante. O final da folha tem que estar alinhado com o primeiro ponto criado. Você lembra quando você estudou nos demais vídeos. Então eu vou deixar mais ou menos aqui. Jóia. Vou criar a curvatura. Vamos criar a curvatura até um pouco maior. Vou selecionar o nosso segundo objeto. Que está aqui. E vou clicar um pouco acima aqui. Jóia. Feito isso aí. Vou selecionar também a nossa folha. Criar a curvatura. Vamos clicar aqui em Finish Objeto. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá no nosso primeiro ponto. Veja onde ele está mais ou menos alinhado aqui no meio do traço mais escuro. Simbolizando o meio. Para que a gente não crie problemas na hora de conexão. Que problemas, Mario? Veja assim. Que se eu aproximar, ele tem um pouquinho de distância um do outro aqui. Quando a distância é muito pequena, gente, é como... Fala, pessoal. Beleza? Pessoal, eu quero estar apresentando a vocês, para quem ainda não é membro da nossa área exclusiva do YouTube, do nosso canal Kit Bordado. Estou apresentando a vocês essa área e o que tem lá dentro e qual é o seu diferencial. Bom, primeiramente, o diferencial é que lá dentro você vai poder aprender muito mais técnica do que você aprende aí na área pública do YouTube. Por quê? Porque lá a gente consegue trabalhar com vídeos mais longos, vamos dizer assim. A gente consegue ser mais específico em um determinado vídeo, tá? E temos lá uma infinidade de vídeos. Ah, Mario, quantos vídeos tem lá dentro e quais são os vídeos que tem lá dentro? A gente tem os vídeos de três softwares específicos que a gente mais trabalha, tá? Que é o P-Design, que é o Embiurge e que é o Floriano. Hoje, totalizando aí, são mais de cem vídeos já publicados dentro da área de membro. Então, é impossível que aquele que deseja aprender ou quer aprender, ou então já quer aprimorar suas técnicas, é impossível que não aprenda utilizando aí a nossa área de membro, tá? Isso vai depender de cada um e o que você estuda. Por quê? Porque lá dentro a gente cria design na íntegra, a gente fala muito sobre as técnicas, como você configura. Então, é muita informação técnica e informação também prática, onde você vai fazer junto comigo, utilizando aí os vídeos que estão lá dentro, tá? Então, esse é o maior diferencial da área exclusiva de membros. É claro que a área pública também a gente ensina, a gente passa as técnicas, mas dentro da área exclusiva de membros, a gente consegue abordar os temas mais específicos, com mais afinidade e com mais técnica, tá? Então, eu te convido aí, vai estar aí o link, vai estar abaixo da descrição de cada vídeo nosso da área pública, aonde você pode entrar. Ah, e como funciona lá dentro? Funciona da seguinte maneira, você não é obrigado a estar dentro da área de membro, caso você não goste. Você faz assinatura, todo procedimento é feito pelo YouTube, tá? É ele que controla todo o sistema. Aí você faz a sua assinatura e você vai estudando um dia que você fala assim, ah, eu aprendi, não preciso mais, ou eu não tô gostando dos vídeos, você vai lá e cancela a sua assinatura sem problema nenhum. Então, é bem fácil, é bem intuitivo, é bem rápido a maneira que você entra e também se você desejar sair, você sai da nossa área exclusiva de membro, tá? Mas eu tenho certeza, uma vez você estando lá dentro, você vai cada vez mais querer mais vídeos novos, quer querer aprender mais, vai estudar mais, porque são muito, muito, muitos vídeos para você estudar, para você se beneficiar aí com as técnicas para você utilizar no seu dia a dia, tá? Um forte abraço aí e espero vir vocês dentro da nossa área de membro.